A amostra é formada por cinco vídeo instalações, das quais três são circuitos fechados de vídeo. Esses circuitos fechados de vídeo exalam, digamos assim, conceitos diferentes. Peter Campos exala a ideia da identidade, quer dizer, do questionamento da identidade. Bruce Nauman exala a questão da segurança e do controle da imagem. E Dan Graham também trabalha com uma questão de imagem identitária também. Então, quer dizer, cada circuito fechado manifesta um conceito ou uma série de conceitos diferentes. Por isso que nós trabalhamos com a ideia de palavras chaves. Cada uma das cinco vídeo instalações exala, emana uma série de palavras chaves que nós usamos para relacionar com as obras da coleção Duman. Como a coleção do Centro Pompidou é uma coleção internacional, não é uma coleção de arte francesa, é uma coleção internacional. A ideia seria confrontar essa coleção internacional com a produção artística brasileira. Para mim foi uma surpresa chegar na Europa e entender que, para eles, a arte ocidental não compreende a América Latina. Então, a gente está falando realmente de circuitos, são circuitos diferentes. O Brasil está nesse momento de internacionalização, em termos de mercado, em termos de produção, em termos de entrada em coleções internacionais. Quer dizer, a arte brasileira está neste momento de ultrapassar fronteiras. Então, eu acho que essa exposição é um desses sinais e faz parte desse grande movimento que acontece hoje na arte brasileira. Um movimento de internacionalização. Nós, claro que priorizamos os vídeos, porque nós gostaríamos de fazer um diálogo sobre a condição das novas mídias dentro das coleções. Porém, pelo estatuto nascente da coleção de vídeo do MAM, isso nos levou a procurar obras em outros formatos, em outros suportes. O diálogo, acima de tudo, é a grande questão da exposição. A gente tem corpo, a gente tem imagem, a gente tem fronteiras como questões, mas diálogo e compartilhamento são as palavras-chave dessa exposição. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.